Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui começando mais um vídeo. Esse negócio tá muito porco. Eu percebi isso hoje. A gente precisa comprar algumas coisinhas pra limpar isso aqui. Eu só não sei o que que eu compro. Deu uma melhoradinha no tempo, não tá chovendo, mas sei lá, tá com risco de chuva. Sabe quando não tá chovendo, mas você sabe que pode chover? É assim que tá. Inclusive, eu já senti uma gota. Ai, caiu! Olá. Olá. Eu não sei muito bem o que que eu vou fazer hoje. A minha cidade, sei lá, tá tipo, meio escassa. Não tem nada pra fazer aqui. Meus amigos ficam o dia inteiro bebendo cerveja e fumando narguilhas. É aquele negocinho que solta fumaça. E eu não faço isso. Então, tipo, eu fico meio que sozinho. Seria a palavra isolado. Isso. É triste. Mas vamos ver, né? Eu vou lá na casa do Dê, que é meu primo, pra ver o que ele tá fazendo. Se ele não tiver fazendo nenhuma dessas duas coisas que eu falei pra vocês, meu Deus, vai ser um milagre de Jesus. Ou vai chover. É, ou vai chover. Que não vai ser muito bom. Vamos lá. Oxi, cadê o Cristo? Alô? Onde você foi, Crespo? Vim comprar um óleo pro carro aqui. Vou na captura. Achou. Achou. Que milagre, tá fumando narguilha. E eu? Rapaz, tá falando pra você que eu tô no corre? O Boquinha arrumou pra nós. O que que ele fez? Arraba pro rio. Nesse frio? Daqui a pouco. Pra onde que é esse rio? Inqueci. Primeiro de maio não, né? É, primeiro de maio. Ah, é muito longe. Vamos, 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 vamos. Moleque, o Boquinha, nossa amiga, salvou o dia aqui hoje. Falou que vai arrumar uma chaca pra gente fazer um churrasquinho amanhã se não chover. Eu acho que não vai acontecer. Porque o tempo, ó, tá uma beleza. Então é isso, né? Já chamei o Dê. Agora o Português vai ali na loja de esportes ver se ele compra uma bola, né? Pra fazer aqueles negócios de bola que ele faz. Respeita, rapaz. Que lá é vídeo. Vídeo de alta categoria. Continuando, né? Vídeo de bola. Daqui a pouco a gente volta pra buscar o Dê e o Boquinha. Porque a gente vai ter que ir pra uma cidade, mano. Que é mais ou menos uma hora daqui de Londrina. Então acho que é isso. Chegamos. Ah, mano. Eu não vou não, Português. Por quê? Dá chave, só ficar no carro. Parceiro? Sou parceiro, só. Te trouxe aqui. Trouxe muito, tá? Carro de quem? Quem tá dirigindo. Põe o cara, mano. O negócio é assim. É que sempre eu deixo ele dirigindo. Por quê? Porque quando eu tô gravando, mano, eu prefiro não dirigir, entendeu? Aí ele fica se achando. Ele acha que é o bam, bam, bam. Vou esperar ele aqui. Não vou nem dar um passo. Eu posso muito bem ir embora e deixar ele aqui. Seria muito mancado, né? E a minha lente vive suja, mano. Eu não entendo o que essa lente tem. Toda vez que eu olho, ela tá suja. Fica uns borrão na tela, né? Eu tô ligado. Eu também sei disso. Só que eu não consigo tirar. Oi. Onde você tá? Tá Decathlon. Só isso? Ah, tô indo aí. Fazer o quê aqui? Eu vou me encontrar com vocês. Se você conseguir chegar antes de 5 minutos. Eu acho que eu não vou de áudio, não. Mas aqui é perto. Tá. Então tá. Eu tô indo. Tô pedindo o carro. Tchau. O cara vai ficar meio louco, né? Porque vai ter, tipo, mais uma pessoa aqui no carro. Então vai ficar, tipo, o Danilo dirigindo. Eu aqui no banco do passageiro. Vai ficar no meio. Não vão gostar muito, não. Mas deixa ele vir, né? Abre a porta aí, por favor. Que? Não ouvi? Abre a porta, por favor. Abre a porta aí. Você não vai fazer isso, né? Ô, abre aqui. Vai estragar? Desculpa, por favor. Eu sou seu amigo ou não sou? Lógico que é. Sou muito parceiro ou não sou? Lógico. Nossa, demais. Outra pessoa não viria aqui comigo comprar uma bola igual a você. Exatamente. Agora eu gostei. Aqui voltou. O Danilo tinha comido a outra. Tá de volta. Tô só linda. Eu acho que não tem problema. Tchau. Esperar meu amigo. Meu verdadeiro amigo. Eu tô falando sério. Esperar meu amigo. Que amigo? O verdadeiro. Porque você, você não dá valor. Por que vocês estão rindo de mim? Você é amigo isso aí? É. Ele tá duvidando que eu sou seu amigo. Por que ele tá indo? Porque ontem, a hora que você chamou pra ir comer, tinha uma pessoa dormindo no quarto 24 horas. E não abriu a porta pro nada desse mundo. Ele é seu amigo aí, você fala isso? As pessoas dormem. Mas não o dia todo. Não foi 24 horas, deve ter sido mais de 10. O cara que mais dorme quer vir brigar comigo sobre dormir. Por isso, eu acordei e fui... Para de brigar com meu amigo. Eu bosta. Não é mais meu amigo. Voltei. Um abraço. Amigo. Voltei. Ainda tá aqui? Alimentando, né? Como assim? Alimentando? Foi 1015. O que? Trocou o óleo a última vez. Quanto tempo passou? Ela passou uns dois anos. Quais três? Como que o carro anda? Pra você ver. Eu salvei ela. Ah, ela? Tem o nome já? Ela. Tu tá indo na venda. Mas é ela. Graças ao Ricardo, você só será carifado após o final. Ô, Morsa, boca de alicate. Cadê você? Lindo. Vem, rogo. Olha o que ele me manda. Oi. Oi. Que vontade de dar um usinado. Mas que não pode. Veio do condomínio. Oi. Cadê você, Boquinha? Espera um pouquinho. Só um minuto. Só me arrumando o meu negócio aqui. Mas já tá meia hora aqui. Boquinha, para de passar maquiagem. Opa, caralho. Você tá conversando com aquela menina, né? Ah, eu tô mal com o seu marido. É ela, né? Ela mesmo. Sabia. Onde você tava, amigo? Tava trabalhando. Sou um cara sério. Preciso trabalhar. Trabalhando no chuveiro, né? Acordei 5 horas da manhã, né? Tem que tomar um... Trabalhando duro daí. Tava brincando de lutinho. Ó, 51. Esconde essa carteira aqui, ó. Se sumir, você vai falar que é eu. Oxi. Vê se cuida, tá? É que você perdeu a carteira, esqueceu? Chegamos, gente. Demorou uma hora pra gente chegar aqui. Deu um soninho. Deu. Mas foi tranquilo. Uma hora é tranquilo. Boquinha falou que tá liberado pra gente fazer um churrasquinho aqui no final de semana. Eu até filmaria a piscina lá em cima, o lugarzinho onde coloca a churrasqueira. Só que tem gente usando lá, então acho que eu só vou conseguir filmar com o drone. Mas e você? O que você vai fazer aqui? Não sei. Tá esperando o barco chegar aí. Se o barco chegar, nós vai fazer um negócio muito louco aqui. Deu, vai junto? Lógico. Vai sim, você vai comigo. E aqui é fundo, hein? Não é por nada. Tem medo de água, Edu. Eu também. Nadar, hein? Depois de morto, eu vou tanto se quiser. Parece boião. Não vai ligar, pô. Lá em balneário, rapaziada. Olha, gente. Eu acho muito interessante a água e tal, mas é algo muito perigoso pra mim. Eu odeio coisas perigosas. Então eu despeço. Eu não sei nadar e ainda por cima eu não gosto muito de água, não. Área que dê. Vamos fazer a contenção da área. Não sei nadar nem com colete, mas na viagem não pede porra. Olha lá, português. Você não queria um desafio de futebol? Não é possível de estar ali. Tá preparado? Não, acho que eu tô sim preparado. Quero ver. É praia? Eu acredito que aquele colete ali é bom. Dá a impressão que a pessoa é definida lá. É bom pra mim. Qual? Do carinha ali? Azul? É mesmo. A mina vai relar assim, nossa, vai ser meio espuma. Queria apanhar uma bola no meio ali. Lá do meio do rio ele acertar uma bola de futebol. Será que vai, já? Lógico que vai. Tá pra parar dentro do rio. Tá cagando de medo, já? É o Afro que vai que você filma? Ele é seu cameraman sempre? É, é você mesmo, Afro. Virar, virar eu, ser junto. Eu não sei nadar. Você falou que sabia? Ah, era só pra fingir assim, sabe? Por isso que eu falo, gente. Coisas perigosas não são comigo. Eu odeio coisas perigosas. Deixa pra eles aí. Eles fazem essas cacas aí. E eles têm que resolver. Perigo. O que é pra eu filmar? Filmar é eu com o drone chutando. Lá dentro do barco. Meu Deus. Só que ele não chute drone, né? Não tem como. Vamos? Vamos. E você fica. Dudu, você tá um mosquiteiro? Você também tá? Ninguém também. Nossa. Você não vai estar na água, não? Eu apareço lá em Balneário, boiando. Inchado, morto. Sabe nadar? Não. Então é nóis. Vamos ficar aqui de fora, na perra. É mesmo. Não paga um hotback pra mim depois, não. Você vai ver, tá? É, você viu o que ele falou, Edu? Por dúvida, vai pagar um hotback hoje. Olha. Chocolate, thunder e tudo. Peraí que eu vou subir o drone. Peraí. Ganhou um hotback? Infelizmente, né? E chocolate, thunder e pra todo mundo. Chocolate, thunder. Chocolate, thunder. Então tá guardado. Pode deixar. Então tá guardado. Eu não sei o que aconteceu ali. Só sei que o Portuga perdeu pro joguinho ali contra o D. E detalhe importante. O canal do D só tem carro. O canal do Portuga só tem futebol. O Portuga perde pro D. Só que eles apostaram comida. Ai, eu adoro isso. Eu estou todo feliz hoje. Você sabe que vocês foram injustos. Eu acertei. Foi muito justo. Ninguém me falou que eu tinha que acertar de primeira. Olha esse estudo que eu fiz aqui. Pensa comigo. A boia tá aqui. Se a bola vem, cai dentro da boia e sai fora, ele acertou. Agora se ela vem, bate fora e cai dentro, ele errou. O primeiro toque é o que vale. É igual travessão. Se for assim, bateu travessão no chão. A bola que ficou e bateu no travessão. Mas ninguém nunca fez isso. Vocês estão estipulando regra porque vocês estão com fome e vocês querem que eu pague a comida. Vocês não. A ideia foi dele ali, ó. É, agora a ideia foi do passarinho que tá ali em cima da árvore também, né? Não é passarinho, é fumiguinho de doce. Chorinho do Brownie, ó. Chorinho do Brownie. É Brownie. Nossa, eu esqueci o nome. Brownie. É Brownie. Brownie. Os caras nem merecem comer. Não sabem nem falar o nome do negócio. O Brownie. Gente, acabei de descobrir que eu fiz merda. Eu não sei há quanto tempo eu fiz essa merda. Só sei que o meu microfone tava desconectado. O meu microfone tava conectado no fone de ouvido. Eu gravei sem microfone o vlog todo. Eu espero do fundo da minha alma que esteja bom. Sérião. Sérião mesmo. Porque, tipo, eu fiz caca. Acabei de ver aqui que o áudio de microfone ficou com um negocinho tico. Um barulhinho. Porque tem um negócio aqui na minha câmera que faz barulho. Ah, mas fazer o quê, né, gente? Pelo menos vocês conseguem escutar tranquilamente. Mas agora voltamos com o microfone. Não tem mais vento, por exemplo. Não tem mais nada. Fica um pouquinho mais liso. Tipo, o vento até pega. Se o vento ficar, tipo, muito, muito forte. Que nem tá agora. Mas beleza, né? Erros acontecem. A gente erra uma vez pra nunca mais errar de novo. Erros à parte. Temos que só aceitar. Infelizmente ficou um barulhinho chato. Ficou... Parecendo uma pulseirinha batendo. Mas é aqui, ó. Se todo mundo conseguir acordar cedinho amanhã, a gente pode até tentar fazer um churrasquinho aqui, ó. O que vocês acham? Acordar cedo é difícil. Agora, quando tem um churrasco, dá aquela empolgação. Oi, Edu. O cara tava no muita vantagem sobre mim. Ele tava com uma chuteira. Que o Cristiano Ronaldo treinou na estreia. Estreou na estreia da Champions League, moleque. E ó que eu tava, ó. Pé descalço, mano. Não tem boca pra você, não, portuguinha. Vai se achando aí. Essa piscininha é quente? É. É mesmo? É fóton. É quente do sol ou quente de motor? Do sol. Há um mês, não está o sol? O Alfred disse que esse celular é o poder. Vamos ver. Vai aqui. Olha ali. Eu acho que só tá pensando dele. Ele tá brincando com a minha cara. Entrou, tirou. Ficou assim, ó. Nossa, moleque do louco. Do ponto tá ruim, mano. Do ponto tá ruim. Aí, ó. Ficou assim, ó. Ficou boa, né? Ficou boa, Edu. Agora que eu arrumei meu microfone, tá tudo tranquilo, tudo suave. Eu só quero saber de uma coisa. A gente vai ao bootback agora, né? Não, o GPN já tá ligado pra lá, Edu. Eu acabei de machucar meu glúteo lá, tentando chutar bola. A boca tá boa, filho. Você come com a boca, né? Com o pop-up. Não consigo. Você vai ter que me carregar até o bootback. Você me carrega? Você é louco? Eu só com a carriola. Passar lá na telha norte antes. Tô com um soninho, sério não, hein? Chegamos. Finalmente. Eu tava vendo os vídeos ali no computador. Até que não ficou tão, tão ruim, entendeu? Mas ficou alguns barulhinhos de vento, os estralinhos e tal. Do negócio que eu falei pra vocês. Mas releva, né? No próximo vlog vai tá tipo normalzinho. E outra, né? Eu acho que muitos vlogueiros aí no YouTube, eles usam o áudio da câmera. Eu acho que eu sou um dos poucos que usam o microfone. Então eu acho que vocês não vão nem notar tanta diferença assim. Só depois que eu usar um, depois usar o outro. Mas beleza. Chegamos. Demorou um pouquinho. Agora eu tô com muito sono, gente. Eu vou dormir. E amanhã, quem sabe, a gente vai fazer um churrasquinho lá naquela chácara onde a gente tava hoje. Mas pra isso, né? Tipo, precisa não chover. Porque com chuva não tem como fazer nada. Agora eu tô indo embora então, gente. Quem gostou desse vlog, já deixa um likeão aí pra nós. E já sabe, né? Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Fui! Tchau! Tchau!